A Voz do Silêncio é um dos filmes que concorreram ao Kikito aqui no 46º Festival de Gramado. Nós participamos, entrevistamos com exclusividade os atores e o diretor do longo, André Ristum. Então confere a nossa entrevista exclusiva com a Marieta Severo e também com um grande elenco que também participou do filme e também conversou com exclusividade aqui com os netos. Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi a sua personagem, o trabalho para você se preparar para esse filme e essa sua atuação nesse filme envolvendo vários personagens, atuando com um grande elenco. Eu acho que o personagem é a Raquel é um presente para qualquer ator, porque ela canta, ela dança e tem também uma parte da atuação que é muito intensa. A gente fez um trabalho de preparação de elenco com o Luiz Mário. Então a gente fez um trabalho, eu, a Marieta, o Arlindo, para criar esse núcleo familiar. Eu fiz preparação de dança também, mas eu acho que o mais difícil, o mais complexo na preparação foi justamente tirar o brilho e o prazer na hora de dançar, na hora de fazer o polidense, na hora de performar. A Raquel não tem brilho, ela está infeliz ali. Então é fazer aquilo sem se divertir, sem desfrutar daquele momento, fazer de uma forma totalmente cinzenta. E o trabalho que a gente foi construindo, acho que a relação que a gente construiu na preparação, ela se reflete ali durante as cenas, mesmo a Raquel não encontrando com o Alex diretamente. Os personagens não se encontram diretamente, mas a relação dos irmãos é muito intensa, mesmo mantendo esse encontro. Qual o sentimento de vocês quando vocês saem da sessão aqui em Gramado, a exibição do filme ontem, o pessoal aplaudindo? Ai, eu choro toda vez. Eu vi o filme em Málaga, que a gente estava no Festival de Cinema em Málaga. Eu assisti em Lisboa também, que teve a mostra de cinema nacional, cinema brasileiro, em Lisboa. E assisti agora, e todas... Eu choro muito, eu fico muito emocionada, porque além de ser um projeto, um filme, um filme, mas tem uma relação de amizade e de carinho muito grande com todo mundo do elenco. Então é reunir amigos. E se você falasse um pouco de como foi a preparação para esse filme, unir várias histórias ali, conseguir amarrar e contornar várias histórias ao mesmo tempo. Ah, é um trabalho longo de costura, né? Chega assim, em alguns momentos, quase um trabalho de planilha mesmo, sabe? De desenhar, de entender cada personagem, onde está entrando, há quanto tempo eu não vejo aquele personagem, quando eu tenho que trazê-lo de volta, quando ele vai se cruzar com alguém. Então, o trabalho de roteiro, na verdade, ele tem um primeiro momento, que é um momento de... dar vazão ali, a ideia, construir a história, o personagem, e depois tem que analisar mesmo o equilíbrio, né? Se eu abandonei alguém por muito tempo, porque é um filme coral, então no filme coral você não pode abandonar, porque senão você esquece. Quem que é esse aqui? Então é um trabalho muito minucioso, de construção, e que depois você refaz na montagem. Porque às vezes você tira alguma coisa, aquilo está sobrando e tal, e você tem que reentender o equilíbrio, como é feito. Então, esse tipo de filme, acho que a maior dificuldade mesmo na narrativa dele, para ela funcionar, é ter esse cuidado mesmo, para você não se perder ao longo da trama. Então, acho que a solidão é uma palavra que representa bem o seu filme? Muito bem, muito bem. Acho que tem algumas palavras, e solidão é uma delas. Acho que a gente tem umas três palavras, talvez, que possam definir esse filme, ou que possam compor a definição do filme. Solidão é uma delas, acho que afetos, familiares, fio de esperança, não sei, tem algumas, mas acho que solidão é uma das principais. Loucura, talvez, também. Fiquei que você falasse um pouco da expectativa da estreia do filme no final do ano, no cenário nacional, e como foi o lançamento dele em gramado, ver as pessoas aplaudindo após o término. A recepção foi incrível aqui, eu fiquei muito feliz. É muito feliz de ter a oportunidade de estrear o filme aqui em gramado, de ter esse espaço nessa primeira noite da competitiva, e estar podendo trazer ao público brasileiro, o filme que já tinha passado fora, foi até lançado comercialmente já na Argentina, que é uma coprodução Brasil-Argentina. E eu espero que a gente siga mais ou menos o caminho que a gente traçou na Argentina, que o filme realmente teve um belo resultado de público, foi melhor do que muito filme argentino, teve uma ótima repercussão na imprensa, críticas incríveis, enfim. Então, eu espero que a gente consiga fazer um caminho similar aqui, e estar chegando ao cinema nesse circuito que é um pouco inóspito para filmes desse tipo. A gente tem que ali ficar, como dizia o Jean Tomar, brigando ali pelo espaço, brigando, tentando cavar um espaço ao sol ali para o filme, mas vamos lá, a gente faz esse tipo de filme, e depois tem que batalhar para que ele seja visto, faz parte. Foi um filme que, nesse sentido, me deu um personagem, que me exigiu entrar num caminho assim que foi trabalhoso e doloroso, porque é uma mulher que tem uma patologia psíquica, ela é uma mulher que a realidade, a fantasia, ela se mistura, ela fica à mercê das fantasias dela, ela acaba vivendo dentro daquele apartamento só, além de ser uma mãe que rejeitou o próprio filho doente. O filho tem AIDS e ela rejeita esse filho. Então, é uma mãe que tem uma culpa muito grande, mas eu acho que não é só a culpa, ela lida também. Eu tinha que lidar com uma pessoa que tem mesmo uma patologia, né? E penetrar nesse mundo difícil, complicado, complexo, tentar retratar isso da forma mais honesta e sensível que eu conseguisse. Acredito que a solidão é uma palavra que representa bem esse filme? Ah, eu acho que sim, que são seres ali só solitários, né? São seres num embate com uma realidade, assim, dura, né? Dessa São Paulo mais crua, mais dura, onde a sobrevivência é a palavra. Eles tentam sobreviver ali dentro daquela selva, né? Para terminar, queria que você convidasse as pessoas para poderem assistir o filme assim que ele estrear em cinema nacional. Ah, é. Convido vocês todos, assim que o filme estrear, ainda não temos uma data precisa, mas é um filme que acho que penetra, assim, nessas relações humanas de uma maneira poética, bonita, sensível, emocionada e emocionante. Eu sou Stephanie, atriz do filme A Voz do Silêncio, e gostaria de convidar todos vocês para prestigiar o filme no cinema. Um beijo! Então, se preparem em breve, A Voz do Silêncio, nos cinemas, até o final do ano, até o final de 2018, vocês poderão assistir A Voz do Silêncio nos cinemas. A Voz do Silêncio nos cinemas.